Se é verdade que alguns escritores são poetas e que nenhum músico é poeta, então também é necessariamente verdade. Então, pessoal, isso é uma questãozinha de diagramas lógicos. Vou te dar um macetão, vou te dar um bizu. Marcão, o que é bizu? Bizu é uma dica muito legal. Pessoal, sempre que no argumento, no diagrama lógico, tiver o algum e o nenhum, somente esses dois caras, você já pode começar a suspeitar de uma coisa. Dá para você matar a questão pela resposta. Você não precisa analisar nada. Dá para você matar a questão pela resposta. Por quê? Vamos lá, pessoal. Na lógica, o nenhum e o algum, eles comutam. O que seria isso? Eu posso trocar que não perde o sentido lógico da frase. Então, se eu falo que nenhum A é B, isso equivale a dizer que nenhum B é A. Essas frases, elas se equivalem. E a mesma coisa para o algum. Se eu falo para você que algum A é B, é a mesma coisa de dizer que algum B é A. E perguntinha de sempre, pessoal, na prova pode ter duas opções corretas? Não. Não pode. Então, eu vou para o princípio da eliminação. Olha que legal. Nenhum músico é escritor. É a mesma coisa de nenhum escritor é músico. Opa! Uma anula a outra. Está legal? Então, a letra A, ela anula a letra E. Está aí. Olha que interessante. Eu não posso ter duas opções na prova? Então, uma automaticamente elimina a outra. Show? Vamos lá. Algum escritor é músico. E algum músico é escritor, elas se equivalem. Então, a letra B anula a letra C. Então, qual é o gabarito? Letra D de danada.